Item 22, processo 48.500, 25.15, 23.29. Definição da função do custo do déficit de energia elétrica e do limite máximo do preço de mercado de curto prazo, de que trata a resolução GCE 109, 2002. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 6 de 12 de 2012, a CEM propôs a atualização da curva de custo de déficit de energia elétrica e dos limites máximo e mínimo do PLD. Para o ano 2013, em 26 de 11, eu fui sorteado para relatar o processo e o relatório. Procuradoria. A questão é predominantemente técnica, não tem contribuição da Procuradoria. As atualizações do custo de déficit do limite máximo do PLD estão previstas na resolução ANEL 682, de 2013. Por sua vez, a forma de cálculo do valor do PLD mínimo está estabelecida na resolução normativa 392, de 2009. Os parâmetros previstos na resolução citada, se não foram mensurados e estão aí embaixo. 1.115,55 centavos por megawatt-hora referente ao preço estrutural da UTE Pauferro 1 e Termo Manaus, diesel. Usina de sistema elétrico mais cara, com capacidade instalada de 65 megawatts, que foi declarada no PMO, etc. 7,22% referente à avaliação do IGPDI entre os meses de novembro de 2001 e novembro de 2012. O valor de mais de 7.300 dólares por gigawatt-hora, custo variável da UTE Pauferro, para o exercício de 2013, considerando o rateio de energia cedida pelo Paraguai ao Brasil. E a taxa de câmbio referente à média geométrica do dólar americano entre 1 de 12 de 2011 e 30 de 11 de 2012. Com base nesse parâmetros, que estão definindo aquelas resoluções que listei lá em cima, aí tem aí uma tabela, função de custo de déficit para diversos níveis de déficit, quanto era, quanto passa a ser, a coluna do meio é quanto era e o novo valor é quanto passa a ser. E lá na última, outra tabela, o valor do PLD máximo. E o valor do PLD mínimo, no caso, R$ 14,13 por megawatt-hora. As atualizações propostas e os limites para a curva de custo de déficit e o limite máximo mínimo do PLD para o ano de 2013, estão de acordo com os previstos nas resoluções que já fiz referência ontem, motivo pelo qual devem ser homologados. Diante do exposto, do que é quanto do processo é listado, voto pela aprovação de resolução, que atualiza a curva de custo de déficit e o limite máximo e mínimo do PLD para o ano de 2013. É o voto. Ok, discussão. Eu entendi esse negócio do PLD máximo, se tem um valor corrigido do GPDI, tem um valor que é mais caro, qual que vale? É o menor do 2º. É o menor do 2º. É o menor do 2º. O valor 780. É. Ok, votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Estou entendido pela aprovação da resolução, que atualiza a curva de custo de déficit de energia elétrica e os limites máximo e mínimo do PLD para o ano de 2013.